Para a União Municipal, aí qual é a pergunta? Ela falou assim, olha, esse minha casa é 10, serão construídas quantas casas e esse projeto vai até quando? Eu falei assim, olha, eu vou responder por mim, prefeito. Essa é uma lei municipal, criada agora pela nossa gestão municipal. Enquanto eu for gestor, enquanto eu for prefeito, eu asseguro a construção de casas. Nós vamos estar construindo casas mensal. Mensalmente, a prefeitura vai estar entregando e construindo casas. Então, enquanto eu for gestor, se eu for gestor por um mês, por 10 meses, por um ano, por dois, por três, por quatro, por cinco anos, enquanto eu for gestor, as casas estarão sendo construídas. Então, se você não conseguiu no sorteio no primeiro mês, poderá receber no sorteio no segundo mês, no terceiro, no quarto, no quinto. Enquanto eu for gestor, tenha esperança e faça suas orações para que no sorteio sua casa seja um dos beneficiários. E a prioridade é aquelas pessoas que estão com uma situação bem complicada, né? Na verdade, a prioridade são aquelas pessoas que têm a sua casa, que não têm estrutura financeira para construir sua casa, mas aí você vai encontrar centenas de pessoas nessa situação. E vários tipos de casas também, né? Isso. E aí você vai para o sorteio, que casa vai ser a primeira? Nada mais justo do que a gente fazer um sorteio. Mas eu quero garantir que a nossa intenção é construir casa para todo mundo. Então, enquanto eu for prefeito, nós estaremos construindo casa. Quero plantar essa esperança, essa certeza absoluta de quando a Prefeitura de Caxias estiver gerenciada pelo prefeito Fábio Gentil, as casas estarão sendo construídas. Do Pró-Uni Municipal, da mesma forma. E eu só posso... Todo prefeito que entra, ele pode mudar uma lei. Ele pode dar continuidade à lei ou pode revogar uma lei. Então, enquanto eu for gestor público municipal, o Pró-Uni Municipal vai estar funcionando e a cada semestre vamos estar ingressando novos alunos na rede de faculdades privadas para pagar, a Prefeitura vai pagar 100% dessa, será uma bolsa 100% sem retorno financeiro. Então, eu posso responder sobre a minha gestão. Se você confia em nossa gestão, tenha certeza absoluta de que, enquanto eu for gestor, seu filho ou você, estando tendo liberdade de ter essa garantia desse benefício. Tanto da minha casa é 10, quanto do Pró-Uni Municipal.